Sua conta de luz aumentou, mesmo sem medição? Então não apague antes de ver esse vídeo por inteiro. Bora descomplicar? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é William Carvalho, eu sou advogado e criei esse canal para compartilhar o direito de maneira descomplicada e facilitada para que você, cidadão ou cidadã, quanto mais consciente dos seus direitos, seja ainda mais e ainda melhor um cidadão e uma cidadã. Nesse vídeo eu quero comentar sobre a responsabilidade das empresas, das concessionárias de energia elétrica e também sobre a responsabilidade do consumidor diante de toda a crise que nós estamos passando e também por conta da surpresa do aumento nas contas de energia elétrica. Isso porque, por conta da crise, as concessionárias têm suspendido a entrega, a medição da energia e a entrega dessa medição da fatura e da conta de energia imediatamente ao consumidor. E aí tem disponibilizado as faturas pela internet ou pelos correios. No entanto, tem gente reclamando de contas de até 5 vezes mais caras do que o comum. Isso porque, inclusive, as concessionárias têm alegado que estão usando a média dos consumidores. E há, inclusive, imóveis comerciais que estão desativados ou que as atividades comerciais naquele imóvel foram drasticamente reduzidas para menos da metade e, mesmo assim, as contas têm chegado altas, têm chegado no valor dos absurdos. As concessionárias têm justificado que é porque os consumidores estão ficando mais em casa. É porque as famílias estão em casa por conta de toda a condição de saúde, de proteção de saúde. No entanto, fica a pergunta. Isso justifica um aumento de até 5 vezes, como algumas pessoas têm sido surpreendidas com o aumento da conta de até 5 vezes? A relação entre consumidor e concessionário de energia elétrica é de consumo. Portanto, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para manter o equilíbrio dessa relação, não é responsabilidade do consumidor agir de modo a manter esse equilíbrio, mas é responsabilidade da fornecedora do serviço, ou seja, no caso específico, da fornecedora de energia elétrica, da concessionária de energia elétrica, que trabalhe e que arranje meios para equilibrar o contrato, para que o contrato não fique desequilibrado. Então, a responsabilidade das empresas criarem mecanismos e recursos, e disponibilizarem recursos, para que haja o equilíbrio na relação contratual e que não haja essa descompensação. Afinal de contas, não há nada que justifique esse aumento tão exagerado e tão brusco na conta dos consumidores. A gente até pode entender que existe um aumento de 10%, 20% do comum. Agora, 5 vezes mais, ou seja, 500%, não faz o menor sentido. Bom, o consumidor não pode, não cabe ao consumidor responder pelo risco da atividade da concessionária. A gente entende que é um momento difícil, que não é possível, de fato, colocar em risco a vida dos trabalhadores e trabalhadoras que fazem a medição do consumo de energia. No entanto, as empresas grandes concessionárias têm de tomar medidas razoáveis para que nem o consumidor seja prejudicado. Aliás, se nessa história tem alguém, se tem nessa relação, um dos polos que não pode ser prejudicado é o consumidor. Então, eu quero dar aqui para vocês algumas saídas e algumas sugestões como advogado para que você consiga resolver aí essa cobrança abusiva e absurda. Primeiro, vamos deixar claro aqui. Por conta da proteção do Código de Defesa do Consumidor ao consumidor, à consumidora, às famílias consumidoras, cabe às empresas proporcionarem recursos para que esses consumidores e consumidoras consigam pagar o valor adequado e justo das contas de energia. O risco da atividade é das empresas fornecedoras de serviço, no caso, as concessionárias de energia elétrica. Então, o primeiro passo a se tomar é entrar em contato com a fornecedora de serviço, no caso, a concessionária de energia elétrica, e contestar os valores, pedir a oportunidade de contestar os valores ali cobrados abusivamente. Segundo, registrar o protocolo, pedir, fazer questão do protocolo daquele atendimento e daquela contestação, e mesmo que seja por e-mail, pedir para que a concessionária confirme o recebimento daquele e-mail com a reclamação. É importante anotar o tempo que você gasta com toda a tentativa de solução e de resolução desse problema da cobrança abusiva. É importante para comprovar o dano moral, caso seja necessário, processar a empresa fornecedora, a concessionária de energia elétrica. Outra saída também, que eu recomendava fazer, é uma automedição. Isso mesmo, ir até o relógio de energia e tirar foto. Aqui no estado de São Paulo, a Enel tem possibilitado aos consumidores enviarem a automedição, e aí as contas são baseadas nessa automedição. É um acordo da Enel com a Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que os consumidores consigam fazer uma automedição, enviar essa automedição através de foto do relógio para a concessionária, e a concessionária faz a emissão da fatura baseada nessa automedição. Essa automedição deve ser enviada por e-mail, caso você não esteja no estado de São Paulo, ou caso você esteja no estado de São Paulo, a Enel tem disponibilizado no seu aplicativo um campo onde você pode enviar a automedição através de foto para ela, para fazer aí a geração da fatura. Cabe ao consumidor aguardar o retorno e a resposta da concessionária, e caso essa resposta seja negativa e ela insista na cobrança abusiva, independentemente se pessoa jurídica ou pessoa física o consumidor ou a consumidora, cabe ingressar com uma ação no judiciário pedindo a redução desse valor, até mesmo a indenização e a condenação da empresa no pagamento do valor em dobro, caso você tenha pagado mais do que deveria pagar. Você consumidor ou consumidora, independentemente se pessoa jurídica ou pessoa física, deve aguardar a resposta da Enel. E antes de ingressar com uma ação judicial que é cabível, eu recomendo a você fazer alguns procedimentos. Primeiro, uma reclamação na Aneel. Eu vou deixar os links aqui embaixo para você acessar e saber onde reclamar. Uma reclamação na Aneel. Depois dessa reclamação na Aneel, eu recomendo que você reclame no PROCON, próximo da sua casa. E só então, depois de você fazer esses passos, procure um advogado, um advogado, até mesmo a Defensoria Pública e ingresse com uma ação contra a concessionária. Não pague valores abusivos. Não pague. Eu vou repetir. A responsabilidade de equilibrar essa conta não é do consumidor, é da concessionária. O risco da atividade é da concessionária. Não pode ser repassado ao consumidor ou à consumidora. O ponto positivo aqui é que a Enel, aqui em São Paulo, tem disponibilizado o parcelamento das faturas altas por conta aí de toda a crise, tá? Então você pode, na Enel mesmo, junto à Enel, solicitar o parcelamento das faturas em 10 vezes no cartão ou 8 vezes no boleto. Tudo sem juros. Se você é um dos consumidores ou consumidoras que tem aí sofrido com a cobrança abusiva das contas de energia elétrica, deixe aqui nos comentários para a gente saber. Coloque a sua indignação, tá certo? E também, se você tiver qualquer dúvida sobre os seus direitos e eu puder te orientar, me acione nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui em cima para você ver as minhas redes sociais. De preferência no Instagram, a Deveu e o Carvalho. Eu vou deixar o link aqui embaixo, diretamente para o Instagram. Você pode me acionar ali através do direct do Instagram. Se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Eu estou aqui para isso. É para isso que serve a minha advocacia. Na dúvida sobre os seus direitos, a minha recomendação de sempre. Procure um advogado ou uma advogada da sua confiança. Isso mesmo, alguém da sua confiança, um profissional da sua confiança. Se eu te ajudei com esse vídeo, se ele trouxe informações relevantes, não esqueça de curti-lo para o YouTube entender que ele tem relevância e apresentá-lo cada vez mais na rede. Não esqueça de se inscrever no canal, fazer parte da nossa comunidade e acionar o sino para receber as notificações. Por quê? Porque o YouTube não informa a todas as pessoas inscritas no canal sobre vídeos novos. Então, se você quer saber sobre os seus direitos de maneira atualizada, acione o sino e também compartilhe com os seus contatos para que mais pessoas fiquem sabendo dos seus direitos. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!